Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa, redação e ciências. Gostaria de iniciar essa videoaula compartilhando com vocês um versículo bíblico que diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Esse versículo está lá no livro de João, capítulo 14, versículo 21. Desejo a vocês uma aula abençoada e muito produtiva. Bom pessoal, a videoaula de hoje é referente à disciplina de língua portuguesa, o conteúdo a ser estudado é sobre recursos estilísticos, o objetivo principal é que vocês consigam identificar esses recursos estilísticos dentro de um contexto e utilizá-los também no decorrer de suas produções. Como recursos estilísticos, nós temos a literação e a assonância. A literação consiste na repetição de sons de consoantes em diferentes palavras de um verso ou de uma frase para produzir efeitos de sentidos. Então, quando em um verso, um determinado trecho, há uma repetição de sons de consoantes, tá? Com o objetivo de produzir sentidos, eu digo que a figura de linguagem utilizada aí é a literação, tá? Já a assonância, ela consiste na repetição de uma vogal, tá? Em diferentes palavras, de um verso ou de uma frase, também com a intenção de produzir efeitos de sentidos, ok? Eu tenho aí, esse raicai tá aí no livro de língua portuguesa de vocês, tá? Eu tenho esse raicai da autora Estela Bonini que diz, tempestade faz as três pás do moinho perderem a paz. Então, dentro desse raicai aí, nós temos a repetição do som S, né? É porque está presente nas palavras tempestade, tempestade, paz, três, as, pás, pás, né? E reforça a ideia de paz, de calmaria, tá? Então, eu tenho a repetição do S aí e do Z que tem com som de S também, tá? E essa repetição desse S tem a intenção de produzir efeitos, dando uma ideia de paz, de trazer paz, de trazer calmaria, tá? Então, houve uma repetição de som consonatal, de som de consoantes? Sim. Conseguiu produzir um efeito de sentido? Sim. Então, a figura de linguagem aí é a literação, tá? E, por outro lado, também há um som forte dentro desse raicai aí, que ele vem através do fonema P, da repetição do fonema P, tá? Nas palavras tempestade, paz e paz, tá? Então, a intenção aí é mostrar, tipo, um barulho, né? Tentar mostrar o barulho, um estampido, um estrondo de tempestade. Então, é tentando mostrar a questão do efeito da tempestade, tá? Então, eu tenho aí a repetição do som consonatal S e a repetição do som consonatal P. A repetição do som consonatal S tem a intenção de produzir a ideia de paz e calmaria. A repetição do som, da fonema P, né? Sugere um barulho, um estrondo da tempestade, ok? E, quando há essa repetição dos sons de consoantes, a figura de linguagem é a literação, tá? Mas, dentro desse mesmo raicai aí, eu tenho a repetição de vogaz. A vogal e, né? Tempestade, repete-se três vezes na palavra tempestade. E, no primeiro verso, né? Aí, eu tenho o segundo verso, eu tenho a palavra três, que tem o e também. E, no terceiro verso, eu tenho a palavra perderam também, que tem a repetição do e. E, também, eu tenho a repetição do a, né? Tanto no primeiro verso, quanto no segundo, quanto no terceiro verso. Então, a repetição é da vogal A, do som vocálico, né? O som da vogal A e do som da vogal E. E, quando há a repetição do som de uma vogal, a figura de linguagem é a sonância, tá? E, eu tenho outra figura, outro recurso estilístico aí, né? A figura de linguagem que nós temos é o trocadilho. O trocadilho, ele é a combinação de uma palavra, né? Cujo som é parecido ou idêntico, mas que tem a... Mas que apresenta o sentido, né? E, às vezes, grafias diferentes. Então, quando há uma combinação de palavras, né? Ou o som, né? Cujo som seja parecido. Então, a combinação de palavras cujo som seja parecido. Nós temos um exemplo aí, de um trechinho, de um estrofe aí do poema de José Paulo Paz, né? Que diz assim. Aqui já és o mocego que morreu de amor por outro mocego. Desse amor arrenego. Amor cego de mocego. Amor cego de mocego. Então, eu tenho um trocadilho aí, nesse último verso, né? Amor cego de mocego, tá? O autor também, José Paulo Paz, ele escreveu um poema escrito Mistério de Amor, né? Que é assim. É o beija-flor que beija a flor? Ou é a flor que beija o beija-flor? E há um trocadilho também, né? Nesse poeminha de José Paulo Paz, onde fala assim. É o beija-flor que beija a flor? Então, eu tenho. É o beija-flor que beija a flor? Há um trocadilho aí, tá? O sentido é diferente, né? Beija-flor, beija-á-flor, né? O sentido é diferente, mas há uma combinação de palavras aí com sons parecidos, ok? Então, quando isso ocorrer, a figura de linguagem é chamada de trocadilho, né? O recurso estilístico aí é o trocadilho. E eu tenho outra figura de linguagem que é chamada de metáfora, né? A metáfora é uma figura de linguagem em que um novo sentido é acrescentado ao sentido próprio de uma palavra, tá? Um exemplo que nós temos é, ao invés de dizer que a pessoa é bonita como uma flor, disse que a pessoa é uma flor. Então, quando eu falo, a menina é uma flor, eu não quero dizer o quê? Que a menina, ela é uma planta. Eu não quero dizer que ela tem calo, que ela tem folhas, que ela tem pétalas, não, tá? O objetivo, quando eu falo, o objetivo de dizer a menina é uma flor, é dizer o quê? Que a menina é bonita, que a menina é delicada, que a menina é cheirosa, tá? Então, eu peguei a palavra flor, né? Que já tem um sentido próprio dela e acrescentei um novo sentido, né? Ao utilizar essa figura de linguagem chamada metáfora, tá? Outros exemplos que nós temos aí é, Carlinhos vira uma fera quando está bravo. A palavra fera aí não está no sentido de animal, tá? Não quer dizer que o Carlinhos vira um animal. Quer dizer que ele fica fora de controle, tá? Ele fica descontrolado, ok? Outra coisa, outro exemplo que nós temos aí é, Paula teve que resolver um abacaxi no trabalho. Não quer dizer que ela foi até o trabalho dela para resolver uma fruta. Quer dizer que ela foi ao trabalho para resolver um problema, tá? Então, abacaxi aí, o sentido próprio de abacaxi foi substituído, né? Um problema no trabalho, tá? Não resolver a fruta, tá? Então, quando isso ocorre, eu pego uma palavra, né? E eu acrescento um novo sentido àquela palavra, sendo que aquela palavra já tinha um sentido próprio. E eu acrescentei esse novo sentido, então a figura de linguagem é chamada de metáfora, tá? Outro recurso estilístico que nós temos aí é a personificação. A personificação é a figura de linguagem, ela que consiste em atribuir qualidades e ações próprias dos seres humanos, né? Dos seres humanos, né? Dos seres humanos a seres não humanos, como animais, né? Plantas, objetos e etc, tá? Aí, nesse raicai, também nós temos a figura de linguagem chamada personificação, tá? Onde diz assim, ó, a tempestade faz as três pais do molhinho perderem a paz. Quem é que perde a paz? Essa ação é própria de quem? Não é do ser humano? Então, a autora Estela Bonini, ela resolveu acrescentar, né? Colocar essa ação aí, às três pais do molhinho, tá? Então, quando isso ocorre, essa figura de linguagem é chamada de personificação. Também, o autor Sinéia Santos, no seu poema chamado Coxichos, ele, em determinado trecho, ele fala, isso não tem cabimento, protesta, irritado ou vento. Então, quem é que protesta? É o ser humano. Quem é que fica irritado? É o ser humano também. Então, são qualidades e ações próprias do ser humano atribuídas a um ser não humano, tá? Então, quando ocorrer isso, a figura de linguagem é chamada de personificação, tá? Ou seja, o recurso estilístico utilizado. Outro recurso estilístico muito utilizado também é a metonímia, tá? Às vezes, você até utiliza ela no dia a dia e não sabe, tá? Metonímia é um recurso estilístico que consiste na substituição de um termo por outro quando existe entre eles uma relação de proximidade, tá? De interdependência, de inclusão. Então, eu substituo um termo por outro, mas esse outro que o substitui, ele traz uma relação de proximidade, uma relação com o termo que o substituiu, tá? Um exemplo que nós temos aí é um estrofe de Carlos Drummond de Andrade que diz assim, O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Pra que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Então, eu tenho aí, o bonde passa cheio de pernas. Não quer dizer que o bonde, ele passa lá e só tem pernas no bonde. Esse pernas, essa palavra pernas aí, ela foi substituída pelas palavras pessoas ou gente, tá? Então, ao invés de dizer o bonde passa cheio de gente ou o bonde passa cheio de pessoas, foram trocadas as palavras gente ou pessoa por uma parte do corpo humano, pernas. Mas há uma proximidade? Pessoas, pernas? Pessoas têm pernas? Com certeza, tá? Então, quando ocorre isso, substituição de um termo por outro termo, mas que há uma relação de proximidade, eu digo que a figura de linguagem é metonímia também. Outro trecho que nós temos aí é, Porém, meus olhos não perguntam nada. Os olhos não perguntam. Então, ao invés de dizer que eu não pergunto nada, o autor escreveu assim, ele disse que os olhos, meus olhos não perguntam nada, tá? Há uma relação de pessoal? Os olhos ficam na pessoa? Sim. Na pessoa que não pergunta nada? Sim, com certeza, tá? Então, há uma relação de proximidade, só que o autor resolveu, ele preferiu utilizar essa figura de linguagem chamada metonímia e utilizou só a parte, né? Ele substituiu esse meus olhos aí pelo eu, a pessoa que fala, ok? E também eu tenho aí no livro de vocês, aquele professor leu Drummond em todas as aulas. Então, ele não leu o autor em todas as aulas. Ele leu o quê? A obra do autor, tá? Então, o autor aí, ele é empregado no lugar da obra, né? Li Vinícius de Moraes, né? Li Machado de Assis, não quer dizer que eu li o autor, quer dizer que eu fiz a leitura, né? De obras, das obras desses autores, ok? E outro exemplo que nós temos é, por exemplo, comi dois pratos de comida, eu comi um prato de comida. Não quer dizer que eu comi o prato, né? Eu comi o quê? O conteúdo que está no prato. Só que o prato tem uma relação ali, né? Existe uma relação de proximidade ali, porque a comida fica no prato, tá? Bebi um copo de água, um copo d'água. Não quer dizer que eu bebi o copo. Eu bebi o quê? A água que estava dentro do copo. Mas há uma proximidade aí da água, no caso do conteúdo, né? Com o continente, que é o copo, ok? Conteúdo água com o continente, que é o copo, ok? E é isso, tá? Para fixar melhor um pouquinho esse conteúdo estudado, eu gostaria que vocês fizessem aí as atividades que estão nas páginas, da página 124 à página 130, tá? Qualquer coisa, eu estarei na plataforma, tá? Ou no grupo do WhatsApp. E é isso, obrigada. Até a próxima. Que Deus abençoe vocês grandemente, ok? E é isso, obrigada.